Brasília, para um destaque chegando às 8 horas e 4 minutos, no seu rádio, na TV e também na internet, o Jornal Gente, multiplataforma, com o Cláudio Humberto, direto da Capital Federal. Fala, Cláudio, bom dia. Bom dia, Pedro Campos, bom dia a todos. Olha, aqui ainda repercute a declaração de ontem do presidente Lula, confirmando que mudou completamente a sua concepção sobre a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, ou para o Supremo Tribunal Federal. Ele descartou completamente ontem a utilização do critério de gênero ou raça para a escolha do futuro ocupante ou futura ocupante do cargo ou da vaga, hoje, da ministra Rosa Weber, que está prestes a se aposentar. Ele disse que não tem pressa nenhuma, etc e tal, mas não escolherá o ministro por ser mulher ou por ser uma mulher negra. Tem sido essa a pressão de movimentos sociais, movimentos ligados ao partido do presidente, é um movimento que fez o L, acreditando que ele, enfim, seguiria critérios dessa natureza, continuaria seguindo, como ele o fez lá atrás, nos seus primeiros governos. Ele foi quem nomeou o primeiro negro, ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeou mulheres, enfim, ele caracterizou, digamos assim, seus primeiros governos para atender esse tipo de pressão, de aliados, de gente, de movimentos sociais, enfim. Todo esse discurso que a gente está habituado a assistir. O Lula, três desse terceiro governo, depois de ter passado uma temporada na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro, ele agora quer ministro do Supremo Tribunal Federal que lhes sejam obedientes, que sejam fiéis. ministros que, enfim, que fiquem suscetíveis a um telefonema do presidente para dizer, ó, voto dessa ou daquela maneira sobre determinado assunto. É exatamente esse o critério que ele está, que ele decidiu usar, nessa terceira vez que chega a presidência da República, como demonstrou a sua primeira escolha para integrar a Suprema Corte. Ele fez uma declaração em que desconversou, na verdade, sobre essa pressão ou essa expectativa em relação à nomeação de mulher ou, enfim, ou de qualquer, ou seguindo qualquer outro critério. Vamos, vamos ver aí o que é que ele disse ontem. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou tentando escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil, uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa, uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira, já tem várias pessoas. Não, não precisa, não precisa perguntar essa questão de dinheiro ou de cor, sabe, eu já passei por tudo isso. Eu, no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenho a mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Então, quando o presidente fala em que vai escolher alguém que seja, que possa servir ao Brasil, é a mesma coisa de dizer o Brasil sou eu, né, alguém que possa servi-lo ou servir aos seus interesses. Isso fica, fica muito claro, né, muita gente aqui interpretou, por exemplo, quando ele se refere ao fato de que vai escolher um ministro que não tenha medo da imprensa. Isso fez parecer o apoio do presidente, por exemplo, ao comportamento do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias, o Bessias, que tem sido acusado de perseguir jornalistas críticos do governo Lula e, portanto, talvez isso indique, portanto, que Bessias está no páreo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém sabe, ninguém é capaz de cravar um nome que esteja ali, enfim, na lista de prioridades. Há algumas expectativas, como, por exemplo, do ministro da Justiça, Flávio Dino, ele está realmente certo de que será ele o escolhido. Há também outras pessoas e até movimentos sociais, de juristas e tal, que apostam em magistradas, porque, afinal de contas, é a vaga de uma ministra. E com a aposentadoria de Rosa Verba, restará apenas uma mulher no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Enfim, o fato é que todos esses critérios serão menores, podem até vir a ser considerados, mas serão muito menores, muito menos importantes para o presidente do que a característica fundamental que ele vai querer desse ministro, que ele seja, afinal de contas, obediente. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, com as novidades do dia. Muito bom dia, Sônia. Tudo bem.